Você é o que, né? Olha, esse é um exemplo fácil de ser resolvido, só que ele tem uma resolução grande. Dá a diferença entre os outros, ele é fácil, não tem nada de novidade. Só que, para fazer, como diz o tim-tim, fica grande. Então, vamos acompanhando aqui, porque vai ter exercício amanhã que vai ser assim. Muito bem. Aqui, no caso, x⁴ mais 3x⁻½ mais 4, isso tudo está sendo dividido por raiz cúbica de x. Então, significa que todos os três elementos são divisíveis por isso. Então, eu vou ter que, agora, escrever dessa maneira. Em vez de usar o traço som de um elemento, só vou escrever isso aqui embaixo disso, disso e daquilo. Então, sempre use essa estratégia. Então, vai ficar. Agora, não estou separando mais aqui, não, viu? x⁴ sobre raiz cúbica de x, mais 3x⁻½ sobre raiz cúbica de x, mais 4 sobre raiz cúbica de x. x⁻½. Beleza? Tudo bem. Agora, sim, eu vou separar os mais e menos, correto? Então, vai ficar. Integral. Já vou aproveitar e transformar essa raiz em potência, tudo bem? x⁻¹ sobre x⁻¹ sobre raiz cúbica de x, mais 3x⁻½ sobre x⁻¹ sobre raiz cúbica de x. x⁻¹ sobre raiz cúbica de x⁻¹ sobre raiz cúbica de x⁻¹. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Próximo passo. Agora, eu vou jogar esse x para cima, para ficar junto. Sempre que eu tiver x embaixo e for jogar para cima, basta eu colocar o quê no expoente? Menos o d. E vou tirar o 3 e o 4 nessa linha, tudo bem? Vai dividir aqui, vai dividir o d. Também posso fazer a divisão. Posso fazer isso ou jogar para cima e fazer a multiplicação de potência de vez em babado, repito a base sobre o expoente, que é o que eu vou fazer. Então, vai ficar sendo assim. x⁴ vezes x⁻¹ de x, mais 3, integral, x⁻½ vezes x⁻¹ de x, mais 4, integral, de x⁻¹ de x. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou resolver essas potências aqui. Multiplicação de potência de mesma base, repito a base, faço o quê no expoente? Só. Então, vamos fazer do lado aqui. 4 menos 1 terço. 3 vezes 4, né? Tira o mínimo. Vai ficar 12 menos 1. 11 terços. E o outro é menos meio menos 1 terço. Troca o mínimo de 2, 3, 6. Menos 3, menos 2, menos 5 sextos. Então, vamos ficar aqui. Então, vamos ficar aqui. Integral de x⁻¹ de x¹ de x, mais 4, integral de x⁻¹ de x. Correto? Correto bem? Beleza. Vou apagar aquela parte de cima para me continuar de lá. Para ficar muito baixo. Beleza. Agora vamos fazer a integral. Ajuda aí. Integral de x elevado a 11 terços. É x elevado. Pego aqui 11 terços mais quanto? 1. 1 é 3. 11 mais 3, quanto deu? 14 terços. 14 terços sobre quem? 14 terços. Mais 3 que multiplica x. Menos 5 sextos mais... Tira o mínimo 6. Menos 5 mais 6, quanto deu? 1 sexto. 1 sexto sobre... 1 sexto. Mais 4. x menos 1 terço mais 1. Menos 1 mais 3. 2 terços. 2 terços sobre 2 terços. Integrei tudo? Mais quanto? 5 sexto. Tudo bem? Agora, já está integrado. Vou só inverter as frações aqui. Então vai ficar... 3 sobre 14, x elevado a 14 terços, mais 3 vezes 6 sobre 1, x elevado a 1 sexto, mais 4 vezes 3 sobre 2, x elevado a 2 terços, mais 100. Dá para simplificar algumas, né? Resposta final. 3 sobre 14, x elevado a 14 terços. 3 vezes 6, 18, x elevado a 1 sexto, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, x elevado a 2 terços, mais 100. 1 sexto, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, x elevado a 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto.